Tudo começou em confusão Se era difícil era porque valeria a pena Me prendi muito a esses nossos dilemas E percebi que nada disso valia a pena Agora você tá aí, eu tô aqui no meu canto Eu olho pro nada, e se eu choro eu canto Tem tanta coisa que eu nunca vou entender Já te objetifiquei, uma dessas coisas é você Olha as estrelas, é tudo tão lindo A brisa do mar me leva e eu sigo indo Te encontro a você, eu encontro a você Eu não sei o que fazer, mas eu amo você Tanta coisa aconteceu entre a gente Fumou de frente ao mar e lembro só da gente Por que as estrelas se foram de repente? O que que aconteceu com o nosso pra sempre? Tive crises de ansiedade e você sequer notou Esqueci demais de mim e parei de olhar para aquilo que sou Quero que eu sou Conta as estrelas Eu amo você Então me explica o que tem de errado Eu não entendo as coisas de repente Contei todas as estrelas pra ti E você fugiu desse sol nascente Ele queima minha pele com os raios Igual você incendiava minha cama Então diz pra mim o que que vai fazer Porque eu já não quero viver com você Fumo com a brisa do vento e eu me sinto entediado Já não aguento, mas ouvi falar do nosso passado As coisas foram lindas enquanto elas tinham que ser Mas agora eu entendi que meu futuro não é você E eu vou ver com você E eu vou ver com você